Mais uma música do nosso disco Essa canção É minha de Vanderson E nessa música Nossa, porra Desculpa pelo palavrão Essa música revela um desejo De todo homem quando percebe que a mulher é gostosa Bem baixinho pra mim E a maior vontade dele Vou te dizer qual é Atenção nessa letra, hein É o prefixo do prazer essa canção Atenção, Baribit Baixinho, bem baixinho Vou te deixar maluquinha Vou te arranhar nas costas e morder você todinha Maravilha, minha princesa Um banho de chocolate e amor de sol Deixa eu botar na tua boca Só quero botar na tua boca Deixa eu botar na tua boca, vai Você vai gostar Sente a libido subindo Deixa o tesão envolver o seu corpo Vou te lambo de chocolate, vai Vou te lambo usar de chocolate Pra te lambo usar de chocolate, vai Pra te lambo usar de chocolate, vai Pra te lambo usar de chocolate, vai Por te lambo usar de chocolate, vai Não te deixar maluquinha Vou te arranhar nas costas e morder você doidinha Maravilha, minha princesa Um manho de chocó, deixa eu botar na tua boca Só quero botar na tua boca, deixa eu botar na tua boca Você vai gostar, você vai gostar Só quero botar na sua boca Vou te lambuzar de chocolate, baby Pra te ouvir todo dia, ver você todo dia Pra te ouvir todo dia, ver você todo dia Pra te ouvir todo dia Pra te ouvir todo dia Bota na cabeça de novo, dá a cabeça Vem baixinho Na verdade essa música é uma declaração de amor É bem profundo, mais uma vez Vou te deixar maluquinha Vou te arranhar nas costas e morder Maravilha minha princesa Um banho de chocolate Deixa eu botar na tua boca Só quero botar na tua boca Deixa eu botar na tua boca Deixa eu botar na tua boca Quero botar na sua boca É agora mãe, segura a pressão vai Pagou com 24 horas Vou te lambuzar de chocolate e beba Pra te lamber todinha Ver você todinha Pra te lamber todinha Todinha não Pra te lamber todinha Pra te lamber todinha Deixa eu te lamber todinha Pra te lamber todinha